Gente, ainda falando em pandemia, né? A pandemia de Covid-19 que elevou o alerta para crimes praticados contra mulheres no Brasil. O volume de ocorrências do tipo dispararam no país e em Minas Gerais e acendem uma luz para crimes como o feminicídio e a violência doméstica, que são temas que a gente sempre precisa abordar, sempre precisa trazer essa temática à tona. E aí, para falar um pouquinho mais sobre esse cenário, a gente recebe agora aqui no Central 98 a doutora Ana Paula Balbino, delegada de polícia da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Central 98. Bom dia a todas e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer. É uma grande honra poder participar e abordarmos essa questão que é tão importante, ainda mais considerando esse cenário da pandemia, que é a questão da violência contra a mulher. Prazer é nosso em te receber aqui no Central um tema importantíssimo mesmo. A gente sempre precisa estar trazendo, né, esse tema aqui, colocar a luz sobre esse tema, colocar esse tema em pauta. E aí, conta pra gente um pouquinho como é que está esse cenário atual. A gente continua nessa pandemia de Covid-19 quase um ano. E aí a gente volta, por exemplo, em BH, né, para uma orientação de isolamento maior. Os números de violência contra a mulher cresceram nesse período aí que a gente está isolado, nesse período de pandemia? Exatamente, Carol. A importância da gente abordar essa questão, considerando que o Brasil é considerado o quinto país mais violento em relação aos crimes contra as mulheres. E nessa fase da pandemia, tendo em vista que a violência contra a mulher não consiste apenas numa violência física, nós temos uma violência patrimonial, sexual, moral, psicológica, e essa vítima, ela vive uma peculiaridade em relação a esses tipos de crime, considerando a sua dificuldade, inclusive, de buscar auxílio, políticas públicas tornaram-se imprescindíveis a fim de dar um suporte maior a essas mulheres. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais tem trabalhado sempre, 24 horas, todos os dias, inclusive nós temos uma delegacia especializada de atendimento à mulher, a exemplo, aqui na capital, com seu plantão 24 horas, com o atendimento da equipe multidisciplinar, de dar esse suporte, esse amparo e esse acolhimento às vítimas, já que nessa fase da pandemia também, nós tivemos os fatores de risco intensificando, às vezes a utilização de bebidas alcoólicas em excesso, drogas ilícitas, a própria diminuição da renda familiar, então os conflitos, eles tendem a intensificar. Daí as políticas públicas que têm que ser desenvolvidas no intuito da gente amparar essas mulheres e mostrar que elas não estão sozinhas, bem como também, principalmente, conscientizar toda a sociedade que a violência contra a mulher é um problema de saúde pública global, isso não afeta apenas essa mulher, essa vítima, como também toda a sociedade. Então, como que é importante a gente andar de forma conjunta a fim de amparar essa mulher? No início da pandemia, qual que foi o cenário em Minas Gerais? Uma certa diminuição nos números dos registros de ocorrência, então teve aquele questionamento, será que realmente esses índices estão reduzindo ou essas mulheres estão tendo dificuldade de buscar esse auxílio? Então, considerando essa peculiaridade no que tange à violência contra a mulher, já que ela vive um ciclo da violência, ela tem dificuldade de romper com esse silêncio, as políticas públicas tornarem imprescindíveis. Então, aí a gente entra com o cenário das campanhas que são, assim, fundamentais, o próprio aplicativo MG Mulher, que é mais uma ferramenta disponibilizada às mulheres, as próprias leis sancionadas no Estado de Minas Gerais, bem como em âmbito federal, a exemplo, a própria lei do condomínio, que na eventualidade do síndico ou administrador ter ciência acerca de um eventual crime contra a mulher tem o dever de informar os órgãos competentes. Então, a gente chama a sociedade para essa conscientização. porque o Brasil é considerado o quinto país mais violento em relação aos crimes contra mulheres, todavia temos a terceira melhor lei em relação a esses tipos de crime. Então, vem essa reflexão, como agir e como a gente amparar melhor essas mulheres. Doutora Ana Paula, é uma questão que sempre vem à tona quando se fala sobre isso. Há algum tempo nós temos um grande volume de publicização dessa ação da polícia, das polícias, da estrutura para a proteção da mulher. Mas sempre que se conversa sobre isso, fala-se da dificuldade da mulher em procurar a delegacia, da dificuldade da mulher em se proteger, de uma estrutura que a gente sabe, ela é patriarcal mesmo e que incomoda as mulheres. Mas por que com tanta informação, por que com tanta publicização, nós não conseguimos reverter esse quadro? É muito importante a gente sempre falar dessa questão, porque, volto a repetir, a violência contra a mulher, ela não consiste apenas naquela violência física, nós temos uma violência psicológica, patrimonial, sexual ou moral, que ocorre no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. E essa vítima, ela vive uma peculiaridade, Paulo, no seguinte sentido, ela vive um ciclo da violência, que nós temos a primeira fase, que é a iminência dessa agressão, a segunda fase é a explosão, agressão propriamente dita, e a terceira fase, ela é conhecida como lua de mel. E o porquê desse nome? Em certos momentos, o suposto agressor, a gente fala também, às vezes, agressora, porque pode, às vezes, ser um tipo de agressão da filha contra a mãe, é importante a gente falar, e nessa fase da pandemia, também a gente vê essas questões se intensificando, por diversas causas, ou por ter filhos em comum com esse suposto agressor, ou a dependência financeira, a dependência psicológica, ou por acreditar que essa pessoa possa vir a mudar, essa vítima, ela acaba perdoando, porque o relacionamento não é 100% ruim, tem aquelas fases de relembrar os momentos agradáveis, ou até pelo fato de ser um filho, ou por ter aquela dependência com drogas, bebidas, essa vítima, ela volta e a violência tende a intensificar, e o que é importante a gente deixar claro aqui, que a mulher, ela não tem que ter vergonha de buscar auxílio, qualquer mulher está sujeita a esse tipo de violência, independe de classe social, raça, grau de escolaridade, religião, Então, cada vez mais, a gente tem que buscar abordar esses tipos de violência, mostrar que esse tipo de, essas questões em relação à violência contra a mulher, não é apenas para a gente abordar em relação à mulher contra a mulher. Então, em relação a isso, Paulo, eu já aproveito até a oportunidade para falar, cada vez mais a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ela tem buscado não apenas dar esse amparo às mulheres no momento que elas chegam à delegacia, porque tem mulheres que já sofrem há mais de 10 anos caladas, 20 anos, bem como a gente promover políticas públicas nesse sentido, buscar campanhas de reflexão para toda a sociedade, mostrar que esse problema não é apenas para a mulher, ela vai ter esse amparo. Então, nós temos campanhas que, inclusive, elas se intensificaram na época dessa pandemia, inclusive agora nós estamos com uma campanha que é do silêncio também mata, não se cale, denuncie. Então, a gente chama atenção para isso. Como devemos denunciar, buscar as medidas protetivas de urgência, também cabe a gente expor, por quê? Tivemos uma mudança na lei Maria da Penha em 2018, no seu artigo 24-A, que hoje o descumprimento das medidas protetivas por si só pode ensejar esse agressor uma prisão em flagrante e autoridade policial, inclusive, não pode arbitrar fiança. Então, como a gente demonstra, é importante buscar esse auxílio no início para romper esse ciclo, evitar que esse ciclo da violência cada vez mais se intensifique, até para evitar um eventual feminicídio. Então, essas campanhas, elas vêm nesse sentido, buscar a questão da educação, da informação e romper com esses silêncios. Quem estiver ouvindo isso neste momento, não sentir vergonha de buscar esse auxílio. Buscar a polícia civil, os órgãos competentes mais próximos e para isso também chamam para baixar o aplicativo MG Mulher, que é mais uma ferramenta disponibilizada a essas mulheres e lá elas terão informações, poderão criar a sua rede colaborativa de amigos e também terá informações, colocar ou buscar ajuda. É bom lembrar aí essa campanha do silêncio, o silêncio também mata, não se cale e denuncie. Quando a doutora Ana Paula conversou comigo, ela mandou um spot e esse spot eu apresentei ao Rodrigo Carneiro e a 98 se aliou a essa campanha. Nós estaremos divulgando na nossa programação o spot dessa campanha porque a gente entende que nós, como princípio, como valor da empresa, como valor da nossa atividade profissional, qualquer tipo de violência tem que ser combatida. E aquelas que têm maior dificuldade, como por exemplo a violência contra a mulher, devem sim ter um destaque muito maior. Por isso a gente entende que é fundamental que a gente fique ao lado de uma campanha como essa. João. Doutora, bom dia. Doutora, a gente viu no final do ano passado que houve um aumento dos feminicídios e casos de repercussão como lá da morte da desembargadora e depois disso o CNJ passou a pensar diferente e está pedindo, já está em andamento um aumento da pena, por exemplo, de lesão corporal, que é uma situação que antecede os feminicídios. Você acha que esse é o caminho, esse aumento da pena também vai servir como incentivo para as vítimas fazerem essas denúncias? Bom dia. É imprescindível esse trabalho conjunto da questão da prevenção primária, que é antes da violência ocorrer, que seria inclusive essas campanhas que têm sido realizadas com toda a sociedade. Eu gostaria de agradecer também as rádios que aderiram a essa campanha Silêncio Também Mata Não Se Cale, que é uma campanha realizada de forma conjunta com a Horta dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, que é uma entidade filantrópica também. Então a gente chama atenção como que a sociedade tem abraçado essa causa. Antes de eu continuar respondendo essa questão também acerca da campanha, que eu não posso deixar de falar, ela iniciou com o apoio dos clubes de futebol daqui de Minas Gerais, com jogadores de futebol. Ela tem entrada em campo, agora ela já está sendo divulgada em backbus pela capital, com inclusive vídeos dentro dos ônibus a fim de mostrar acerca do aplicativo MMG Mulher. Então a gente mostra como que é fundamental essa prevenção primária antes de ocorrer esses tipos de crime. A prevenção secundária, que é a gente analisando essas hipóteses dos grupos de risco no acolhimento, aplicando o formulário de risco nas delegacias, tendo esse acolhimento, bem como também a própria questão da prevenção terciária. Ao longo prazo a gente tem mudanças legislativas que a gente não pode deixar de falar que foi um grande avanço, inclusive em abril do ano passado, no seguinte sentido, na eventualidade do judiciário entender pela necessidade de encaminhar esse suposto agressor a grupos de educação, reabilitação, e caso ele venha descumprir essas medidas protetivas, ele pode ser preso inclusive em flagrante delito. Então a gente, o que eu tento demonstrar com isso? Como que é fundamental a gente trabalhar com a questão das mudanças legislativas? É um grande avanço, inclusive essa mudança no artigo 22 da Lei Maria da Penha, no caso de encaminhar esses agressores a grupos de reflexão psicossocial, como a gente tem que mudar essa questão da concepção, do que consiste esses tipos de violência, mudar a cabeça da sociedade, mas já chamando a atenção que a Polícia Civil desde 2011 já tem o seu projeto Dialogar, trabalhando com essa questão da ressignificação dos atos de violência, dos comportamentos e dos relacionamentos abusivos. Então é de suma importância essa mudança legislativa, bem como essa caminhada da sociedade de forma conjunta. A gente chamar essa reflexão não apenas nos grupos da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, não apenas no mês de março, que é o mês que a gente trabalha a questão do Dia Internacional da Violência contra a Mulher, como todos os dias, isso é uma luta diária, já que o Brasil é considerado o quinto país mais violento em relação aos crimes contra as mulheres. Então é mudar as leis, cada vez mais a gente intensificar realmente essas questões, mostrar que não ficará impune e hoje, inclusive, um descumprimento de medidas protetivas leva esse agressor a uma prisão em flagrante e a autoridade policial não pode arbitrar a fiança, inclusive é inafiançável, bem como esse trabalho conjunto da gente trabalhar a educação e toda a sociedade observar que esse é um problema nosso, conjunto, evitar a violência intergeracional que passa da geração para geração. E eu deixo, inclusive, um questionamento aqui, uma reflexão para quem estiver ouvindo hoje. Qual o exemplo que nós estamos deixando para as nossas crianças? Qual é o exemplo que a gente está deixando para os nossos adolescentes? O que essas crianças têm vivenciado dentro dos seus lares, já que a violência doméstica, a violência contra a mulher, é o primeiro contato que essa criança tem com esse tipo de crime. Então, com esse tipo de violência, com esses tipos de comportamento abusivo. Então vamos pensar como é importante trabalhar toda a sociedade e desde a infância, desde a adolescência. Então é um trabalho realmente conjunto. É o que a gente tenta fazer, o que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais tem realizado em parcerias com o trabalho de toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu chamo para conhecer essa campanha, o silêncio também mata, não se cale e denuncie, vamos aderir, vamos compartilhar. Essa campanha já entrou dentro do campo de futebol, com as faixas, os jogadores, os clubes, a Federação Mineira de Futebol têm abraçado essa causa e agora a gente já está circulando pela cidade. Então, assim, mais uma vez eu agradeço, inclusive a 98 e as rádios que têm aderido a essa campanha, porque é fundamental. E baixe o aplicativo MG Mulher, que é um aplicativo gratuito, e mais uma ferramenta disponibilizada a essas mulheres. Central 98 conversando com a doutora Ana Paula Balbino, delegada de Polícia da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, falando para a gente sobre esse tema importantíssimo, né, a violência contra a mulher, maneiras aí preventivas, como é que esse ciclo ele se completa, como é que ele se repete. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98. Eu que agradeço e deixo a mensagem final, que o silêncio também mata. Então, a gente não deve se calar e não ter vergonha. E caso alguém saiba de qualquer tipo de violência, denuncie. Inclusive, nós temos o 181, que é a denúncia anônima, 197, o telefone da Polícia Civil, o 180, que é a Central de Atendimento às Mulheres, e o 190, a Polícia Militar nos casos de emergência. O importante é não sofrer calada e denunciar. Aí, muito obrigada. Tem uma importantíssima aqui no Central 98, a gente sempre trazendo essa temática, é sempre importante a gente alertar, a gente colocar essa questão, porque a gente tem aquela coisa cultural de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente tem que superar isso e entender que é nosso papel também denunciar quando a gente vê aí um caso como esse, né, Paulo?